Ingrid Guimarães, venha pra cá. Você quer vinho também? Eu achei meio chato, eu vou oferecer só pra ele. Eu ia ficar quieta, mas já que você ofereceu, né, gente? Ô, Alex! Por favor, por favor, por favor. Ele trouxe a garrafa fechada. Ai, eu achei tão chique entrar depois do Coppola. Você achou? Eu achei muito chique. Eu achei um alívio. Tentei fazer... Não, tava uma transa língua. Tentei fazer uma amizade com ele ali. E não deu, não colou? Ok, bye-bye, tchau. Não, mas eu falei que eu era fã dele, pedi pra tirar uma foto. Gente, Coppola, né? Não dá pra gente não tietar o Coppola. É Coppola. Por isso você falou Coppola, ele falou, não vou. Agora, o pessoal ali, eu vou falar que todo mundo tava ali me perguntando que ele tá com uma meia rosa, outra vermelha. E todo mundo quer saber por quê, você sabe? Eu sei. Então fala. É porque é moda. Você põe uma de cada... É... Olha... Que por essa meia aqui... Tá vendo aqui, ó? Essa meia... O nome... Sabe qual é o nome dessas meias? Não, é. Mitchmatch. Que é o seguinte, pra você usar uma com listas e a outra com outro tipo de listas. Quem faz muito isso é o meu amigo Zé Wilker. É. Que é exatamente pra pessoa dizer assim... Ih, tá com a meia trocada. Não é pra nada, não, João, mas a minha filha tem uma meia bolzinha sua. É? Minha filha. Tá vendo como eu tenho bom gosto? Não, isso aqui são várias. É pra misturar, mas eu... Ah, você não quis hoje. Não é tão discreto. Sei. Eu vejo pela gravata. Pois é, pra você ver. Gravata de bolinha. Jô, tim-tim. Tim-tim. Ou, saludo. Saludo. Como disse o fabricante. Dá licença, tá? O vinho do Coppola. Do Coppola. O Coppola, que é um fabricante de sonhos... Que delícia. E de porres, né? Mágico. Você beber muito... Mas é muito suave, né? Delicioso. Bom mesmo. Eu gostei mesmo. Mas ele não tirou a fotografia? Tirou, mas assim, muito secamente. Tipo, ah, foi. Mas tudo bem. Ele pode fazer o que ele quiser. Depende. Por exemplo, se ele quisesse ficar aqui só de meias trocadas, ia ficar externo. Será que foi sem querer a meia? Não sei. Tá todo mundo super curioso ali, né, gente? Mas resolvi fazer essa ponte entre o público. Não, eu tô falando agora do meet-match, que geralmente é com meia listada. Uma com uma lista, eu tô com outra. Mas pode ser que ele esteja lançando uma moda, ou seja, distração também, né? Lógico, é. Beleza, vamos ficar a entrevista inteira... É, falando dele. Falando da meia. É. Qual será a intenção dele a botar as meias trocadas? Bom, você tá fazendo uma lista aqui, né? Tem o Longa. É, o Longa é minha primeira protagonista no cinema. Chama de Pernas pro Ar. Continua com cócegas? Continua com cócegas. Vai fazer 10 anos agora, em maio. Agora tá no Rio, não faço? Tá no Rio em cartaz, não fecha a moto, até 19 de dezembro. E um seriado especial de fim de ano da Globo, que é o... É, chamado Batendo Ponto sobre secretárias. Você faz uma secretária? Eu faço uma secretária, que se Deus quiser, vai virar programa no ano que vem, se Deus quiser. E eu faço uma secretária, porque secretária é sempre coadjuvante, né, Jô? Em novela, nós, comediantes, sempre começamos a carreira ou fazendo empregada ou secretária. Você sabe disso, né? Em novela, né? Eu já fui empregada, né, algumas vezes. E agora a secretária é protagonista. Puxa, olha que chique. A empregada, pelo menos, está empregada. É. Ela vai fazer o papel que já tá garantido. Mas você acha que empregada dá mais margens pra mostrar as qualidades de comediante do secretário? Olha, Jô, eu fiz... A minha primeira novela eu fiz com o do Manuel Carlos, Por Amor, eu era uma empregada. E eu lembro direitinho quando a produtora de elenco mandou o texto pra ver se eu queria fazer a novela. E o texto era assim. A senhora aceita um café? A Vera Rotes perguntava. E eu respondi, açúcar ou adoçante? Só. Aí agora eu fui revendo. E você decorou isso? Não decorei, não. Eu falei, tá, vou fazer. Aí eu revi agora no Canal Viva. Era uma cena enorme da Vera Rotes com a Karina Dickmann, não sei. E eu lá, horas com aquela bandejinha, tentando fazer comédia. Deu a peninha de mim. Sabe aquela coisa que não cabe ali dentro? E você tenta. Então eu ficava assim, ó. Até um charro, tentando botar um sotaquinho, tentando botar uma coisa engraçada que ninguém... Olha... Mas até que foi divertido. Afinal das contas, a Vera Rotes dava fala pra mim. Ela falava, vem cá. Ela dava umas falas delas pra mim. No final eu tava sentando na mesa com eles. Eu não usava roupa de empregada. Foi uma boa experiência que eu não gostaria de repetir nesse momento da minha carreira. Mas você não usava roupa de empregada? Não, porque eles resolveram que eu... Não usava uniformezinho. Não usava uniformezinho. Usava as roupas e eu não podia soltar o cabelo, porque achava que eu tinha o cabelo muito glamuroso. E é muito glamuroso. Então eu tinha que ficar com o cabelo preso, enfim. Aquelas coisas, né, gente? Mas já passou. Isso foi... Outro momento de carreira. Evidente, mas digo, esse foi o fantástico papel de... Empregada. Empregada. Tereza. Ela tinha nome. De mãe. Você já teve papel de mãe, além, na vida real, já teve papel de mãe em novela? Não. Agora, nessa novela que eu fiz, eu, por incrível que pareça, eu ainda não tinha feito papel de mãe. Porque você sabe que na televisão é assim, né? Daqui a pouco eu estou fazendo papel da mãe de uma mulher de 30, né? Porque eles vão botando a gente com uns filhos meio velhos, assim. Então, por acaso, eu nunca tinha feito mãe. Agora eu fiz a novela Caras e Bocas, né? E eu engravidei. No primeiro mês eu liguei para o Jorge Fernando e falei, estou grávida. Já ia começar a gravar. Aí o Valsir Carrasco... Aliás, hoje é aniversário do Valsir Carrasco. Posso mandar um beijo? Claro. Valsir, um beijo grande para você. Valsir. Para o Valsir Carrasco, com suas felicidades. Bravo, Valsir. Valsir, um beijo. Tudo de bom. Você já quis tirar fotografia com o Valsir? Já tenho muita foto com o Valsir. Ah, tá. Quer dizer, do Coppola você corre atrás. É porque o Valsir encontra, a gente se fala por e-mail. O Coppola a gente não encontra toda hora, assim, não, né? Mas vamos voltar ao assunto Cri-Cri. Cri-Cri, vamos lá. Criada e Criança. Ah, então, aí... Criada você só fez essa? Aí só... Ah, tá. Aí, Criada, eu só fiz essa. Não, eu já fiz... Olha, Jô, eu sou uma pessoa que se você olhar no arquivo da Globo, eu já fiz tudo. Eu passei por tudo. Eu passei por todos os programas da casa, eu passei. Ah, eu já fiz empregada no Saí de Baixo também. Secretário, eu já fiz algumas em programa de humor. Já fiz tudo aqui dentro. Mas aí, voltando agora para Criança. Ah, para a novela? Aí tá. Aí liguei para o Valsir Carrasco, liguei para o Jorge Fernando. Ele falou, vamos ver se o personagem não iria engravidar. O Valsir Carrasco foi um querido e falou, não, eu quero te ter na novela, vou te engravidar. Então, eu fui... Nossa, mãe, que afirmação tem. Vou engravidar o personagem e vai engravidar. Então, o que aconteceu? Se alguém ligou agora e ouviu você dizendo... Aí o Valsir me engravidou. E aí, o que acontece? Eu fui na novela toda, o público viu a minha barriga crescer. Só que eu só assumi a barriga com seis meses na novela. Então, até então, era vestidinho larguinho, bolsa, vaso, aquelas coisas todas, né? Vaso? É, eles botam um vaso para dar uma disfarçada na barriga. Vaso, vaso de flores. E onde? Na barriga? Coloca um vaso na barriga? Bota o vaso, assim, em cena, na direção de arte. Aí a barriga foi crescendo, crescendo, crescendo. Não havia mais vaso. Uma hora eu tive que sair, não havia mais vaso. Tinha que botar cerâmica. Aí ele assumiu. Marajoara, aquela... Aí ele assumiu a minha gravidez na novela. E aí, depois, a novela foi um grande sucesso. E aí, eu voltei. Com três meses de neném, lá voltei. Eu, o Valsir me ligou em, disse, tem que voltar. Eu fazia parpa romântico com o Pasquim. E como eles foram muito carinhosos comigo, eu amei fazer a novela. Foi um papel realmente maravilhoso. Foi um presente mesmo. Toda atriz fala, fala, isso é um presente do autor. Isso é uma frase típica. Mas foi. Aí eu voltei com três meses de claro no colo, sem nem continuar a novela. Ou seja, foi quase uma saga. Foi um Dallas. A novela não acabava. Durou um ano e tanto. Eu pari, voltei. Engravidou de novo. Engravidei de novo, praticamente. E a minha filha, né? Um dia eu vou poder mostrar. Olha, filhinha, você estava nessa cena aqui. Que idade ela está? Um ano e dois meses. Já pode mostrar. Ela não vai entender nada, mas é você que vai querer ver, claro. Essas coisas é sempre a mãe que quer ver. Olha, filhinha, está vendo? É sempre. A mãe não está... Eu fico, ai, meu Deus, que lindo. Eu vou ter registro. Deu grávida na novela. Quando a minha filha crescer. Nem sei se ela vai dar bola, mas eu, para mim... Vamos ver um trecho. Eu sempre achei essa imagem linda. É linda mesmo. O que significa que a vida é infinita. O início e o fim juntos. Sempre recomeçando um novo ciclo da vida. O que eu sei da vida, né? Nossa, eu já errei tanto. A fala já errei tanto. Não era em relação ao texto, não, né? Era em relação ao texto. Ah, não. O pior, Jô, é que eu esqueço. É porque grávida esquece muito o texto, você sabe, né? Não, porque eu nunca estive grávida. Como é que eu vou saber isso? Porque só daí eu sei o sábio. Gente, grávida tem a memória péssima. Então, eu não conseguia decorar. Aí o Jorge, Fernando, querido, um beijo, Jorginho, deixava eu levar o texto e colar. Eu era a única que podia colar. Porque grávida não decora. Só faltava o bebê gritar lá de dentro. Ah, grávida, dentro da porta! E aí essa cena estava com oito meses. A Flávia Alessandra falou, gente, temos que mostrar essa barriga. Porque o povo vai achar que é de mentira. Aí ela deu um beijinho para poder mostrar a barriga. Foi tipo despedida. A gente não mostrou o beijinho aqui. Não mostrou o beijinho? Não queria tanto tempo. Mostrou sim. Eles falaram que mostrou o beijinho. Volta, eu não vi o beijinho. Tem? Vocês viram o beijinho? Só eu que não vi? Volta a cena. Olha lá o beijinho. Volta. Isso foi improviso da Flávia. Ah! Que bonitinho. Tá bom, chega! Muito bonitinho. Agora, sabe por isso? Mas não adianta mostrar. Porque o pessoal diz assim, nossa, hoje em dia, maquiagem faz cada coisa incrível. Olha esse barrigão. E todo mundo ficava pra mim, você tá grávida mesmo? Ou era... De repente eu me vi assim na rua, ué? Era de verdade? Eu falei, era, gente. Aí até hoje, as pessoas falam, sua filha tá desse tamanho, ué? Mas eu tive grávida outro dia. Porque essas pessoas acompanham a gente. Parece que foi ontem, né? É. E isso aí, a novela... Você voltou a fazer a novela depois da gravidez? Olha, a Nenente tinha três meses, eu voltei a fazer a novela, levei a Nenente, um camarim só pra ela. Aí acabou a novela dia 9 de janeiro, assim, eu me lembro. Dia 11, eu tava indo pra Paulinha, pra filmar o De Pernas pro Ar, a Marisa Leão, a produtora... Acabou de ficar De Pernas pro Ar na vida real? Fiquei na vida real. E aí você vê, Jô, como combina. Aí a Marisa Leão, que é a produtora do filme, me chamou pra fazer o filme e também eu não estava grávida. Tudo combinado. Ia filmar daqui a pouco, aí eu falei, Marisa, eu tô grávida. Ela quase teve um desmaio, coitada, porque tava tudo programado. Eu sou protagonista do filme. Eu falei, Marisa, me espera. Porque eu queria muito fazer esse filme, né, Jô? Porque esse filme, ele fala de uma coisa muito da minha geração. Que é o quê? Que é uma mulher workaholic, que só pensa em trabalho e não dá bola muito para o Marisa. Não, ela tem um filho feito pelo João Fernandes. Ela tem um filho... O filho foi feito pelo João Fernandes? Não, eu tô falando o nome do ator, João Fernandes. Aliás, é porra... Tem que esclarecer essas coisas aqui com a Ingrid. Tô falando muito rápido, né? Então, vamos lá. Não, não, tá joia. O filho foi feito pelo Renê Machado, que é meu marido. Ele é o pai da criança. Mas só pra você saber, pra não confundir. E aí a Marisa Leão falou, Ingrid, eu falei, Marisa, me espera. Aí ela me esperou. Adiou o filme seis meses. Só que com quatro meses eu voltei com o neném de colo pra fazer o filme. O filme fala de uma mulher que é workaholic, só pensa em trabalho, não dá, meio desatenta com família e marido. E é aquela coisa, né, Jô? Uma certa altura ela é despedida, o marido larga ela e ela se une com a vizinha dela, que é dona de um sex shop falido, que é feita pela Maria Paula. E ela descobre o vibrador, Jô. Ela vai experimentar todos os objetos sexuais da loja e ela descobre, ela goza pela primeira vez, descobre que isso é um grande negócio e faz disso um grande negócio. E aí... Faz disso um grande negócio o quê? O quê? Gozar ou vender? Não, gozar e vender. Gozar e vender. Ótima observação. Gozar e vender, né? O que que acontece? Ela leva, ela cria uma coisa chamada sex delícia, que você leva as malinhas com os objetos sexuais na casa das pessoas, porque as pessoas têm vergonha de comprar. E aí, depois que ela goza, ela descobre que ela nunca tinha gozado na vida. Bom, nós vamos continuar mais um bloco para saber do gozo aqui. A gente já vai abrir o bloco até com uma cena do filme. Eu abro o bloco e peço para soltar. Billen, por favor, a nossa...